Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo aqui com a gente. Quero convidar você para sentar num lugar bem confortável, porque o programa de hoje está muito legal. Então você precisa ficar com o foco mais ligado aqui no programa, que está só começando. A gente vai falar durante essa semana toda sobre a fertilidade da mulher. Hoje o assunto são ovários policísticos, um assunto que realmente assombra muitas mulheres que estão aí no sonho, buscando ser mamães. Tem também Mude de Tempero, um quadro bem bacana que tem desafiado pessoas comuns a experimentarem um novo estilo de vida saudável, uma nova alimentação com uma proposta muito saudável, mas também muito deliciosa. Tem ainda receita e um quadro especial para você que está vivendo a melhor idade. É aqui no Vida e Saúde que está só começando. Quero convidar você para interagir com a gente. Acesse o nosso Facebook, facebook.com.br, Vida e Saúde. E aí você pode deixar lá a sua história, contar como é que tem sido a mudança aí na sua casa, na sua vida. Você já está colhendo resultados dessas mudanças? Conta para a gente. Quando você conta, você ajuda a contagiar outras pessoas que estão na busca de uma melhor qualidade de vida, buscando viver o sonho do Criador, aquilo que o Criador planejou para você. Você sabe que sonho é esse? É plenitude. É saúde. Não somente saúde física, mas saúde mental e espiritual também. Esse é o sonho do Criador para você. E hoje eu quero convidar aqui agora para fazer parte do programa a doutora Cláudia e a doutora Thalita, que já estiveram conosco ontem. Bem-vindas novamente. Bem-vinda, doutora. Hoje o assunto também promete, porque mulheres que buscam engravidar, grande parte das telespectadoras que mandaram as perguntas aqui para a gente, tem essa dúvida do ovário policístico. A doutora Cláudia mencionou ontem que os ovários policísticos são uma causa recorrente de problemas para engravidar. Eu tenho um outro dado que diz aqui que 30% dos casos de mulheres que não conseguem engravidar tem relação com essa síndrome do ovário policístico, que é aquela sigla S.O.P. S.O.P. Muitas dessas mulheres só descobrem que tem o ovário policístico quando tentam engravidar e realmente a coisa não acontece. Mas dá para desconfiar. Primeiramente assim, pelo perfil da paciente. Vamos lá. Então, principalmente adolescente. Vamos começar lá no começo. Vamos pelo começo. Então, assim, uma adolescente que na puberdade, na adolescência já está acima do peso, nós só devemos começar a investigar sobre isso. Ciclos anovulatórios, ciclos irregulares, meninas que ficam 5, 6 meses sem menstruar. Pelos no corpo. Pelos no corpo. Acne, pode indicar? Pode. Acne, tá? Então, a pele muito oleosa. Isso é comum na adolescência, não é? Alterações hormonais. Mas muitas pacientes, quando nós começamos a investigar, principalmente fazendo o ultrassom, que é importante fazer, dá para ver o ovário policístico. O que quer dizer policístico? Vários cistinhos no ovário. Então, isso faz com que a paciente tenha ciclos anovulatórios. Então, ela não vai ter uma ovulação. Então, deve ser tratado antes. Eu sempre digo para a minha paciente, não espere o momento de tu querer engravidar para tu procurar o médico. Tu tens que fazer isso antes. E agora um recadinho para as mães. Aquelas mães de adolescentes. Então, não deixe a sua filha ficar 2, 3 meses sem menstruar. Alguma coisa está errada. Se ela já teve a menarca, que é a primeira menstruação, Deus fez o nosso corpo assim. Então, uma vez por mês nós vamos menstruar. É a descamação do endométrio. É uma coisa natural. Bom, a gente sabe que o tratamento para o ovário policístico são hormônios. Sim. Mas, um outro dado aqui que eu tenho é que, deixa eu ver onde que está aqui, que uma outra variação do ovário policístico é resistência à insulina. Então, existe uma outra substância que também pode ser usada para controlar. Sim. Atualmente, estamos usando também a metformina, que é uma droga que se usa para tratar o diabetes. Então, tem uma relação muito grande isso. junto com o aumento de peso, com o sobrepeso. Então, por isso que é importante, eu gosto de falar para as mães, para as mães cuidarem das meninas, porque são jovenzinhas ainda. E aquela mulher que já está com 20 anos, que já está acima do peso, fez o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, mais motivo ainda para entrar numa dieta equilibrada, porque ela precisa reduzir o seu peso. Porque a gordura, o aumento de peso realmente na paciente, vai fazer com que ela tenha dificuldade para ovular. Então, se o ciclo dela estiver completamente alterado, ela vai ter dificuldade. Aí tem umas que dizem assim, doutora, mas eu estou tratando, tomando anticoncepcional há tanto tempo. Então, eu acho importante, nós temos que cuidar do nosso corpo como um todo. Então, não é só tomar aquele anticoncepcional e vai ser milagroso. Querida, nós temos que cuidar do corpo de uma forma geral. Atividade física. Atividade física, mudar a dieta completamente, mudar o nosso esquema. O que entra na nossa boca é realmente sagrado. Se nós comemos uma coisa saudável, o nosso corpo vai responder a isso. Aí você, a gente entra numa outra questão que é a seguinte, muita gente pergunta assim, mas qual é a causa do ovário policístico? Por quê? Às vezes tem gente que leva um estilo de vida saudável, que de repente a adolescente, a mãe fala, poxa, mas em casa é tudo certinho, tudo regrado. Por quê? Qual é a causa do ovário policístico? Então, tem outras causas. Porque dentro da medicina, é muito importante assim, porque às vezes o paciente, doutora, eu quero saber o motivo disso. Na medicina é nem 8, nem 80. Então, nem tudo nós conseguimos dizer a causa específica. Mas o ovário policístico, nós temos que falar do distúrbio hormonal que acontece no ovário desta paciente. Quer dizer, está desarranjado ali. Está, isso. Ocorreu uma desorganização e junto com os hábitos de vida dessa paciente. Então, se nós queremos tratar um ovário policístico, nós não podemos pensar só na causa hormonal. Nós temos que pensar também no estilo de vida. Então, é uma paciente que tem que realmente perder peso e tem que mudar os seus hábitos. O nosso corpo, eu sempre gosto de falar assim, ele responde a tudo que a gente faz de bom e de ruim. E ele responde de uma forma muito rápida. Então, eu tenho essa experiência lá no Serviza, porque eu trabalho lá. Então, tem muitas pacientes que vão lá, doutora, realmente mudou um pouco. E outras não. Agora eu entro, peço a ajuda da Thalita aqui. Porque a paciente quer perder peso de uma hora pra outra, fechei a boca. Faz 15 dias, não como isso, não como aquilo. Mas uma ansiedade altíssima, ela não vai conseguir. Até porque se você faz a privação, às vezes ela se priva de muitas coisas, o passo seguinte é a compulsão. Isso, isso. Ou você muda todo o contexto e aprende a comer, sem passar fome. E a curtir também, né? Ou realmente tem uma psicologia do emagrecimento aí que também precisa ser vista. Eu sempre digo que ela tem que emagrecer a cabeça. Se o cérebro dela... É o seguinte, hoje em dia existem inúmeros métodos para as famílias que sonham em ter um bebê. E especialmente aquelas que não conseguem de forma natural. Então, a gente vai conhecer nessa matéria uma clínica que oferece tratamentos diferentes para quem sonha em ser pai e mãe e não consegue ir por vias naturais. Vamos acompanhar. As mulheres que procuram a fertilização in vitro precisam ter consciência de que mesmo após várias tentativas, não há garantia de que aconteça gravidez. E é importante destacar também que após os 50 anos, as chances diminuem ainda mais. Doutor Arnaldo, quando que uma mulher pode ser considerada infértil? Um casal pode ser considerado infértil quando? Tendo relações sexuais frequentes, duas a três por semana, por um tempo de um ano até dois anos, não consegue engravidar. Mas isso hoje em dia varia muito, porque hoje em dia é difícil casais que trabalham, que têm uma vida árdua, terem essa frequência de relações sexuais. E o mais importante é a idade da mulher. Você é muito mais tolerante com uma mulher mais jovem, porque a maior possibilidade de infertilidade hoje em dia é a idade da mulher. Então, somos mais tolerantes com mulheres mais jovens e menos tolerantes com as mulheres com mais de 40 anos. Mulheres com 40 anos, 4, 5, 6 meses sem engravidar, já merece uma pesquisa mais detalhada. Quais são as possíveis causas da infertilidade feminina? As possíveis causas da infertilidade começam a mais frequente é a idade que preocupa. Mas nós podemos dividir em quatro itens. É a possibilidade de alguma alteração anatômica, uma obstrução tubária, uma trompa grudada, uma alteração da anatomia, uma malformação. A segunda possibilidade são mulheres que não ovulam adequadamente, mulheres que têm ovário policístico, que é muito frequente. A outra possibilidade é a endometriose, são mulheres que têm cólicas fortes, que sangram muito na menstruação, cólicas que às vezes dificultam até o próprio trabalho. E a outra possibilidade são causas genéticas, cromossômicas, que ela pode ter alguma alteração nos cromossomos que impedem que ela engravide. Como a alimentação pode influenciar nessa infertilidade? A alimentação é importante em todos os setores da saúde. Quando a gente fala de alimentação, estamos falando do próprio estado físico. Não há dúvida que uma mulher obesa, uma mulher que se alimenta mal, essa mulher vai ter um metabolismo hormonal alterado. Ela não vai ovular adequadamente. Mas mesmo que essa mulher seja fértil ou ela seja magra, ela deve ter alimentos saudáveis, evitar embutidos, evitar alimentos... comida de lanche. Então, uma mulher que tem uma carga boa de proteína, se tem uma dieta equilibrada, essa mulher terá a chance maior de engravidar. Mas é muito importante que ela mantenha o seu peso dentro dos padrões bons para a sua estrutura física. Sempre equilibrar a estatura, o tipo físico dela ao peso dela. Quais são os diferentes tipos ou métodos de fertilização in vitro? Bom, a fertilização in vitro, ela ocorre sempre dentro de um laboratório. Então, ela não ocorre no corpo humano. Então, se tem o espermatozoide, se tem os ovos, são colocados num laboratório para que sejam fertilizados. Ela pode ocorrer de uma maneira espontânea, que a gente chama de fertilização in vitro clássica. A gente põe os espermatozoides próximos do óvulo e o óvulo vai determinar qual o melhor espermatozoide que vai fertilizar o óvulo. A outra forma é o ICSI, que se traduz para a injeção intracetoplasmática do espermatozoide. São casos que a mulher tem muito poucos óvulos, não pode se arriscar a perder óvulos ou tem poucos espermatozoides. Então, nesse caso, o ser humano é o embriologista que pega um espermatozoide e injeta dentro desse óvulo. E a terceira e mais moderna é o próprio ICSI, só que se usa um microscópio de alta resolução, que se escolhe o melhor espermatozoide e assim se teria uma chance maior de gravidez. Essa última é moderna, mas não significa que é a mais eficaz. É apenas uma alternativa em casos especiais. Como escolher um médico ideal para o processo de fertilização? Eu acho que como qualquer setor da medicina hoje em dia, ou outros setores, as pessoas têm que saber muito sobre poucas coisas. Hoje em dia a medicina é muito avançada, as notícias correm muito, a informação é muito grande. Então, é sempre bom procurar um especialista naquilo que ele faz. Eu, como outros profissionais, sou dedicado à reprodução humana, à reprodução assistida. Então, estamos em todos os congressos internacionais, estamos em contato com a literatura, com todo mundo. Então, é claro que a nossa tendência é conhecer mais. E que esse profissional tenha amor pelo trabalho que ele faça, que enxergue a paciente como um ser humano, que dê aquela parte humanizada e entender como é frustrante. Uma mulher ou um casal que deseja ter filhos não consegue. Ter filhos é um direito do ser humano, ter uma família é um direito do ser humano. E aqueles que não conseguem naturalmente sofrem com isso, se deprimem com isso. Isso vale para o homem e para os animais também. Então, tem que ser um profissional que eles terem enterados não só na parte científica do tratamento, como na parte humanizada, entender a angústia dos casais que querem engravidar e não conseguem naturalmente. Que legal. Olha, que bom que a gente saber que tem outras possibilidades de engravidar e de realizar esse sonho da maternidade. Agora, é o seguinte, quem tem ovário policístico tem mesmo assim a chance de engravidar, doutora? Tem. Tem, fazendo o tratamento certo. Eu já fiz parte em muitas pacientes que tinham ovário policístico. Doutora, deu certo, voltou muito feliz. Que bom. E eu estou recordando agora de uma amiga, uma pessoa que foi muito querida na nossa vida. Nós tivemos o privilégio de morar um ano na guerra e eu estava trabalhando lá como médica. E essa paciente, que virou nossa colega mesmo, muito amiga, ela tinha todo o perfil de ter síndrome do ovário policístico. Ela pesava 120 quilos, ela tinha baixa estima, tinha ericotismo, um monte de coisas associadas. E lá ela encontrou um outro colega nosso que estava servindo na guerra neste período. Se apaixonaram. E o que foi interessante é que nós saímos da nossa casa e fomos para outro lugar. Nós estávamos em lua de mel, eu e meu marido. Então eu disse assim, olha, olha que essa casa aí é incrível. E eles casaram. Gente, foi em seis meses ela engravidou. E depois eles nos mandaram o recado, foto do bebê. E aí, se tu me perguntar assim, como médica, doutora, quais são as chances? O que eu posso dizer é que as endorfinas, sabe, as endorfinas que são os hormônios da alegria, os hormônios que nos deixam a gente para cima, realmente felizes, eles fazem milagres. E na vida deste casal, que são nossos amigos, até hoje eu comento com meu marido sobre isso. É uma coisa tão incrível que nunca eu pensaria. Ela era uma menina triste, abatida. E quando ela encontrou o amor... O amor fez bem. Não, completamente. Eu tenho certeza que atuou nos seus hormônios, nos seus ovários. E ela teve duas meninas lindas. Então é importante a gente investir nisso. Não, eu queria saber da doutora Thalita o seguinte. Às vezes um casamento que foi feliz por anos, de repente ele assumiu uma cruz que tem sido pesada demais. E aí realmente essa endorfina, essa felicidade, esse ânimo todo, parece que fica nos anos passados. Como lidar com isso? E como fazer para reacender de repente essa felicidade, essa euforia do casamento? Eu acho que é importante esse casal identificar a partir de que momento começou a ficar diferente do que era antes. Certamente algum evento, algum acontecimento. E a vida da gente, ela é sujeita a coisas que estão na ordem do imponderável, que você não tem controle. Às vezes não são nem coisas entre o próprio casal, mas coisas que afetam aquele casal. Adoecimento do pai, da mãe, às vezes perda de um amigo, perda de emprego. Então tem várias situações que às vezes vão entristecendo a pessoa. Eu acho que para fazer esse caminho de volta, precisa ver a partir de quando começou a mudar. Às vezes é preciso buscar ajuda. Às vezes é preciso também voltar a fazer as coisas que fazia antes. Acho que em nenhum momento na nossa vida... E não é só a mulher que precisa buscar ajuda. Às vezes é o marido que também precisa buscar ajuda. Porque às vezes ela está recebendo uma pressão muito grande de não ficar grávida. Sim. E muitas vezes, alguns maridos agem como se realmente não fosse um problema deles. E isso já me dá uma pista do quanto esse marido não está realmente comprando esse projeto de ter um filho. E isso precisa ser revisto. Porque se um está comprometido com esse projeto e o outro não, então às vezes a mulher vai, busca, investiga. Quando chega na hora de o marido fazer uma investigação, ele apresenta dificuldade, tem resistência. Bom, a gente vai, olha, conversar mais um pouquinho sobre esse assunto em forma de resolução de dúvidas. As dúvidas que você mandou para a gente logo depois do intervalo. Então aproveita, vai beber água, volta rapidinho. Daqui a pouquinho essas duas lindas vão estar conosco respondendo essas questões que você mandou para a gente com relação a ovários policísticos e engravidados. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. O assunto de hoje é o ovário policístico e como ele atrapalha a gravidez da mulher, como ele pode atrapalhar a mulher de engravidar. Agora chegou o momento da gente responder dúvidas de telespectadores. A doutora Thalita terminou aqui o nosso primeiro bloco falando sobre como o homem, como o marido precisa estar em sintonia com a mulher nesse projeto de engravidar. E a gente tem uma dúvida aqui de um telespectador, o Leandro Clélia. Ele diz o seguinte, minha esposa já tem um casal de filhos de um outro relacionamento. O problema é comigo. Ela já foi ao médico e disseram que estava tudo bem com ela. Na família tem um irmão mais velho que também não é fértil. E ele tem 35 anos, gostaria muito de ser pai e sofre muito com isso. Essa pergunta é para vocês duas. Quem vai primeiro? Sofrimento, Thalita. Vamos falar de sofrimento. É, eu acho que você receber uma notícia como essa de que às vezes a possibilidade de você não ser pai ela é real, ela é concreta. Quando você tem a dúvida, você fica ali com muita esperança. Quando ela é mais concreta, você experimenta realmente um luto. Acho que a gente pode falar de luto até mais para frente. Agora, eu acho que ele precisa fazer realmente uma investigação para ver se isso é definitivo. Até porque, mesmo que ele tenha... Quando a gente fala, você me contraria se eu estiver errada. Mas quando você fala que um homem não é fértil, às vezes a gente pensa que ele não tem nada de espermatozoide. Na verdade, não é isso. É impossível. É que ele tem uma quantidade menor comparado a outro homem que consegue engravidar mais facilmente. Então, recorrendo a alguns métodos de fertilização assistida, ele pode realizar o sonho de ser pai. Eu acho que ela falou muito bem colocado. Então, assim, primeiramente, fechar o diagnóstico com um urologista. O doutor disse, olha, realmente, tu tens asas ou espermia? Tu não tens espermatozoide? Ou tem células móveis? Depende, tem várias. E aí, nesse caso, até cabe uma intervenção médica. De repente, uma inseminação. Com certeza. Dependendo da situação. E vamos agora falar, realmente, ele não pode. O que eu diria? Leandro, não é? Leandro. É Leandro. Eu diria assim, a tua felicidade não pode estar completamente acoplada se tu pode ser um pai ou não. Se tu estás casado com essa mulher, tu amas a tua esposa, tua esposa já teve dois filhos, daqui a pouco, não sei se vive com vocês ou não. A vida é feita de vários momentos. Então, eu acho que tu tens que colocar o teu amor no teu relacionamento, quem sabe nos filhos dessa tua esposa, quem sabe tu tenhas sobrinhos. Eu sempre falo com as minhas pacientes assim, o ser mãe, o gerar mãe, o ser mãe e gerar um filho, não é, precisa vir da barriga. Sim. Então, eu digo isso tanto para um homem como para uma mulher. Então, há várias formas de tu ser mãe e várias formas de tu ser pai. Então, primeiro, investiga a parte física. Se o médico olhou para ti, fez todos os exames e disse, não, desculpa, Leandro, mas infelizmente tu não vais poder ser pai. Não, tu não vais poder gerar uma criança. É diferente de tu não ser pai, porque tu pode ser pai, tu pode ajudar na criação dos filhos da tua esposa e tu pode ser um homem feliz. Então, eu acho que a felicidade nós temos que investigar, porque há várias formas de nós estarmos felizes dentro do nosso relacionamento. Bom, agora tem uma outra dúvida aqui do Ronaldo Zé, que ele diz assim, numa ejaculação precoce, dá para engravidar? Pode engravidar? Com certeza. Eu sempre imagino. Então, aquele paciente que não quer engravidar, aí eu digo para o paciente, olha, tem que usar camisinha, tem que usar preservativo. Ah, doutora, mas é lá no meio do caminho que coloca. No começo da relação sexual, já tem espermatozoide e já pode realmente engravidar. Então, tem que ter cuidado. Se não quiser fazer o bebê. E se quiser fazer o bebê, de preferência, se puder fazer da forma mais natural possível, é melhor, é saudável. E foi dessa forma que Deus nos criou. Olha só, eu tenho a dúvida aqui da Nani Ferreira. Ela diz o seguinte, tenho 17 anos de casada, 40 anos, já fiz exames e não tenho nenhum problema, nem o meu esposo para engravidar. O que será que acontece, Thalita? Pois é. É um mistério. E eu tenho uma outra aqui, que a Márcia de Oliveira diz o seguinte, eu tenho 16 anos a viver maritalmente, até hoje nada, estou desesperada. Ela escreveu em caixa alta aqui. Realmente, essa ansiedade por um filho, por esse sonho que não se realiza, é um negócio que pode comer a gente vivo. Pode. mas eu acho que é bom a gente salientar também, que as pessoas precisam aceitar, às vezes, a impossibilidade, porque a gente tem um pensamento mágico de que o filho vence no meu tempo, no meu domínio, do meu jeito de fazer. E, na verdade, ter um filho é uma manifestação do que é divino na vida. Também. tem um elemento aí, que é um elemento que é Deus doando a vida. Você já tratou de pacientes que já foram desenganadas pelos médicos e que... Já, já. Que Deus presenteou. Semana passada, me visitou uma antiga paciente, agora já com o segundo filho, que sofreu muito, ela tem um histórico de violência, e ela realmente tinha todas as razões médicas para não poder ter um filho por questões ligadas ao útero dela. E aí, surpreendendo a todo mundo, ela engravidou. E quando ela engravidou, o médico falou assim, se você engravidar, você vai perder. Imagina a tensão que ela ficou a gestação inteira e eu ali acompanhando, né? Depois o bebê nasceu, e depois, quando ela já estava com a gestação avançada, falaram, mas se ele nascer, ele vai ter problema. Nossa! Poxa! E realmente foi uma vitoriosa! O neném nasceu, está bem, não teve nada, e ela já estava de alta, voltou para me visitar para mostrar o segundo filho. Que legal! Que bem! São coisas impossíveis, mas que... Aos homens. Aos homens, exatamente. A gente não pode esperar que o final de todos nós vai ser felizes para sempre, como a indústria cinematográfica inculte na nossa mente, mas a gente precisa pensar também que há outras maneiras de buscar felicidade, além da maternidade, da paternidade. A doutora Cláudia, a doutora Thalita estarão conosco amanhã, ainda falando sobre esse assunto da fertilidade. Por enquanto, muito obrigada, meninas! Vamos agora para o quadro Mude de Tempero, e vamos ver quem aceitou o desafio de comer diferente, uma comida toda... diferente, de conceito, de sabor. Vamos ver? Olá, meu nome é Raul, e a gente está aqui no quadro Mude de Tempero. E hoje a gente vai atrás aqui de mais uma pessoa para que a gente possa levar lá para a nossa casa e a gente cozinhar uma refeição para ela. Vamos achar essa pessoa? Vamos. Sim, 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 sim. Dá licença. Tudo bem? Como é o seu nome? Simone. Tudo bem, Simone? Estou vendo que você está aqui no Hortifruti, comprando umas frutinhas. Você se importa com a saúde? Olha, antes eu não me perturbava... Me perturbava muito, não, mas agora, acima do peso, estou cuidando mais. Está certo. Desde quando você começou a querer cuidar mais? Praticamente um mês. Um mês eu estou aí na dieta, firme e só me alimentando das coisas saudáveis. Legal. Bom, meu nome é Raul, como eu disse, e a gente tem um quadro na TV Novo Tempo. Não sei se você conhece, mas chama-se Mude de Tempero. Então, o que é esse quadro? A gente convida alguém que está aqui no mercado, está em algum lugar, para ir lá em casa. E eu e a minha esposa, a gente gostaria de cozinhar uma refeição para você, se você aceitar. O que você acha? Muito bacana. Sério? Não tem compromisso agora? Não, não. Tem como eu ir sim. Eu vou amar. Então, beleza. Vamos embora, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, bem-vinda, sinta-se à vontade aqui na nossa casa, que beleza, conheço a minha esposa, a Neila, Simone, Leila, que bom recebê-la aqui, entre em casa, sinta-se à vontade. Fica à vontade, Simone. Simone, que bom que você está aqui com a gente, a gente está muito feliz em recebê-la. A gente vai fazer aqui alguns pratos que já são pratos conhecidos, que a maioria das pessoas comem, só que a gente vai mudá-los para fazê-los com uma pegada mais saudável. Então a gente vai tentar usar o integral, sempre procurando substituir o açúcar. E aqui no meio dessa preparação de alimentos a gente vai conhecer um pouquinho de você, a gente vai trocar conversas aqui, então fica à vontade. Os pratos que a gente vai fazer hoje vão ser um rocambole. Sabe aquele pão enrolado com temperos? A gente vai fazer um pão com temperos, assim, que é enrolado no tempero. Tipo aquele pão de frios que tem no restaurante, no restaurante, só que não vai ter nada de frios daquele tipo. Vão ter outros tipos de temperos que vão ser mais saudáveis. A gente vai fazer um patezinho que parece uma sardela, só que a gente não vai usar nada de peixe. E a gente vai fazer um muffin de laranja, com as laranjas que você já estava querendo comprar no supermercado. A gente vai fazer um muffin de laranja. Enquanto ela vai misturando, eu queria saber um pouco de você, Simone, onde você nasceu? Nasci em Queluz. Queluz? Queluz é? Última cidade, estado de São Paulo, ficando divisa de Rio e São Paulo. Não sei se você já foi do por Rio e já passaram lá. E perto de Resende? Isso, isso, isso. Ah, legal. E hoje você, desde quando você mora na região? Onde você mora hoje? São José dos Cão. São José? São José dos Cão. E desde quando? Como você veio parar aqui? Eu vim estudar. Você veio estudar? Eu vim fazer... O que você estudou? Eu vim fazer ajustagem mecânica, que o meu sonho ia estar na Embraer, mas não entrei não. Ah, é? Mas eu fiz enfermagem e também não interessei a profissão. Nossa. Mas casei, tenho uma filha linda, Sara Eduarda. Faz 15 anos que eu estou com o meu esposo. Nossa. 15 anos que eu estou com ele. Ah, tem quatro. Vai completar cinco. Foi um presentão, a Sara Eduarda, na minha vida, porque eu sempre quis ser mãe aos 30 anos. E eu sempre pedi para Deus que eu quero ser mãe aos 30, que eu quero ser mãe aos 30. E a Sara veio... Eu estou dia 10 de novembro e a Sara é dia 11 de novembro. Que legal. Foi um presentão mesmo. Eu sou dia 24 de maio e o pai é 25. Olha só. É um presentão mesmo. Foi um presentão. A minha esposa também queria ser mãe aos 30, só que eu... Então eu estou com 39, eu já estou... Estou brincando. A gente está ensaiando. É, a gente está ensaiando. Ah, mas se Deus quiser, vem aí. E sua infância como foi? Você tem irmãos? Tenho, somos em sete. Em sete irmãos? Em sete. Todos homens e mulheres, quantos homens, quantas mulheres? Ai, eu gosto de fazer as contas aqui. É bastante. É, porque tem tipo assim, sete no total que eu digo porque são dos outros casamentos do meu pai, no total dos sete, mas com a minha mãe e meu pai tem, são sete, é, é que minha mãe e meu pai tem cinco e as outras tem três. Tá certo. Ai, meu pai brincou bastante. E você é que número dos sete? Eu sou a segunda. Segunda? Segunda. Então eu já tive bastante criança pra você cuidar. Tive, depois fui babá também, né, eu fui, trabalhei como babá e peluça e cheguei em São José dos Campos também trabalhei como babá. Foi isso que despeitou a vontade de ser mãe das trinta? Nossa, sempre, sempre, sempre. É, desde sempre. Desde sempre, sempre que ser mãe das trinta. Que legal. É, muito bom. E como que você conheceu o seu esposo? Ele tinha uma empresa de vidro na Chaca Se Unida, quando eu vim morar pra cá, vim morar com os meus tios, aí tipo, foi perando. Vocês trabalhavam mesmo perto? Não, não, eu morava perto da empresa dele. Eu vim morar aqui. E como que ele ficava paquerando? Ele passava na frente do seu portão, assim? É, de carro, não, de ir embora. Você tava brincando. Achei que ele não tinha essas coisas, mano. Que legal. Achei que era conversa só. Não, eu subia no muro também na hora daquele ano. Ah, você já sabe. Muito legal. Olha só. E aí, primeiro ele começava a passar e só dar uma olhadinha. É, depois... Depois começou a buzinar. Não, depois ele parou perguntando se eu tinha tia pra tomar um suquinho. Eu fiz, ah, em fracas dos meus tios, né? Ah, que legal. Mas foi muito bacana, foi bem legal. Quanto tempo? 15 anos atrás, isso? 15 anos, ele é bem sério do que eu. Tem outros filhos, tem que ter neto. É mesmo? Ah, legal. E você se dá bem com os outros filhos, né? Graças a Deus, graças a Deus, com os netos. Legal. Acho super importante isso, quando a madrasta ou o padrasto... Dá bem, né? O padrasto, eles se encaixam, né? Eles tratam bem, eles tratam como se fossem filhos mesmo. Exato. É essencial, assim, pra... O desenvolvimento mesmo da criança, do adolescente. E graças a Deus, eu também tive essa benção de ter dois pais e duas mães. Ai, que legal. Me dou bem com os meus padrastos e minha madrasta também. Foi muito bom. A Sarah, eu não tenho problema com ela, ela não come nenhum tipo de carne, é dela mesma. É mesmo? E ela gosta de toda a canta verde. Que legal, que benção. É uma benção mesmo. Que benção. Ela gosta, você tá fazendo comida, assim, eu tô fazendo comida, ela pega a cebola, começa a comer com a cebola crua. Não acredito, isso é uma realidade, né? Cheiro verde, ela ama cheiro verde. Que legal. Ela come mesmo, assim, ela, nossa. Que legal. Em churrasco de família, assim, as crianças estão lá comendo sobremesa e ela tá comendo salada no pote. Que bonitinha. Nossa, olha isso. Ela não gosta. Nem muito doce, doce ela gosta. Não gosta. Graças a Deus. Aí é dela mesmo. Não foi nem eu, nem o pai dela que ensinamos. É dela. Nossa, que presente, né? Tem uma coisa saudável. Como que era na sua casa? Na sua mãe, seu pai, eles comiam as coisas mais saudáveis? Meu pai, sim. É? A minha mãe que não. Sua mãe que não. Aí você... Exatamente. Aí a gente acaba comendo porcaria, assim, né? Acaba engordando. Na minha infância eu fui bastante gorda, adolescência eu emagreci, engordava. Agora não, agora eu tenho que emagrecer em nome de Jesus, meu Deus. Porque não dá. O Mônio estava falando lá no supermercado que há um mês, mais ou menos, que você decidiu mudar um pouco. O que que você está fazendo, assim, ou que dúvida que você tem a respeito disso? Porque tem um monte de coisa, né? Tem a dieta disso, a dieta daquilo, e a dieta sem proteínas, a dieta com carboidrato. O que que você está focando, assim? Estou comendo, olha, água mesmo, assim, por exemplo. Eu não tomava muita água. Hoje eu tomo bastante água. Chego a tomar uns dois litros mesmo, assim, por dia. Frutas. E eu realmente tirei o refinado. Legal. Tirei, né? Vou falar que as cinco farinhas, né, que faz mal, tirei. E agora o gasto de Deus estou bem, assim. Legal. Vamos para o bolinho de laranja, o muffin de laranja, que a gente vai fazer com um pouco de farinha integral também, para adicionar fibras. E a gente vai usar uma frutinha, que é um pouco exótica aqui, né, mas chama cranberry. Ela é muito rica em vitamina C e antioxidante, e vai dar um valor nutritivo também para essa receita. Além da laranja, a gente já é rica em vitamina C por cima. Enquanto ela coloca, me fala qual que é o seu sonho hoje, o seu maior sonho. Ai, o meu maior sonho, vamos lá. Eu quero me realizar na minha profissão. Só falta isso. Legal. Só isso, o resto está tudo bem. Na sua profissão. Graças a Deus, na minha família. Dentro da enfermagem que você falou. É, na enfermagem mesmo. Eu decidi que vou ter que ser enfermeira. Legal. Emane, está pronto? Está pronta para experimentar? Opa, vamos. Então, por favor, aqui, vamos sentar na mesa. Sentar na mesa. Sentar na mesa. Simone, a gente gostou muito de te conhecer. É um prazer para a gente ter te recebido aqui. Tá bom, então. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos fazer uma oração? Vamos, sim. Querido Deus, muito obrigado pela companhia da Simone, por conhecer um pouco mais da vida dela, história tão bonita. Pedimos que o Senhor continue aguiando, continue abrindo as portas que o Senhor já tem aberto e que realmente ela possa, cada dia a mais, Senhor, se dedicar a fazer a sua obra. Abençoe esse alimento que vamos comer agora. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu nome é Simone e hoje eu mudei de tempero. Muito bem, essa é a hora da culinária aqui no Vida e Saúde. Você que gosta dessa parte do programa também pode anotar essa receita, mas não se preocupe. Se não der pra anotar agora, daqui a pouquinho, nossa sobremesa toda especial vai estar disponível lá no nosso blog, novotempo.com, barra Vida e Saúde. Filipe, que delícia é essa que você resolveu preparar pra gente hoje? Prudas vermelhas, né? Maravilhoso, rico em vitamina C, rico em antioxidantes. Então, outra receita essa semana que vai fazer bem aos olhos, bem também ao coração de quem tá apaixonado. Tá aí uma receita maravilhosa. Deliciosa, gente do céu. E olha como é que ficou bonitinho aqui a montagem do mousse do Filipe. Olha, ele arranjou um potinho todo bonitinho, tá bem geladinha. Hum, fala logo o que você vai usar nessa receita mousse de frutas vermelhas. Muito bem, eu vou usar mel ou agave, sempre a gosto, mas hoje eu não vou passar de duas xícaras. Tá. O pessoal fala assim, xícara, Filipe, mas que tamanho de xícara? Olha, as minhas xícaras padrões são de 150ml a 180ml. Tá. Não passa disso. Vou usar uma xícara e meia de suco de cranberry, tá, o famoso suco de cranberry. Ok. Vou usar uma xícara de amoras. Tudo congelado, né, Filipe? Tudo congelado, ok? Quem tiver fresco em casa e conseguir ter fresco, pode usar o fresco que é melhor ainda. Vou usar framboesas congeladas também, uma xícara. Você vê que aqui eu também uso morangos para completar as frutas vermelhas. Olha aí. Nossa, você tá com um quarteto fantástico aí, hein? E não é? Morango, amora, framboesa e cranberry. Hum, pra fechar. Vamos ver se vai ficar bom, né? Vamos ver. Eu ainda uso chantilly de soja. Existem duas maneiras de a gente ter o chantilly em casa. Ou a gente pode bater a água do grão de bico que a gente cozinhou e ali colocar um pouquinho então de açúcar e tal. A gente já tem essa receita, não tem não lá não. Você nunca fez aqui pra mim. Eu quero que você faça, que você já fez em casa? Eu fiz em casa, eu imitei uma amigaça nossa. E ela, e deu certo. E deu certo. Ela faz uma receita fantástica com ele e eu imitei. E o sabor? E o sabor também é super gostoso. Não fica, pessoal, não fica salgado e nem com gosto de grão de bico, ok? Fica gostoso. Legal. Vale a pena fazer. E o outro é comprar, hoje já vende-se aí em qualquer mercado e tal, o creme de leite, quer dizer, o chantilly pronto de soja. E eu vou usar pra enfeitar castanhas do Pará, que são riquíssimas em riflavonóides, também maravilhoso, pra te dar mais rispor, mais alegria e mais felicidade durante essa semana. Tá certo. Olha só, você vai aprender daqui a pouquinho o mousse de frutas vermelhas, mas antes vamos ver o que a doutora Edneia Salviano tem pra nos dizer pro pessoal da melhor idade. Olá, estamos de volta com o nosso Cantinho do Envelhecimento. Muito bom estar aqui com você, hein? Eu vou hoje falar por que esse assunto é tão importante. Por que não teremos, seremos um país de idosos. E se a gente tá falando sobre isso, se esse assunto é importante, se não teremos mais tantos jovens e seremos um país mais envelhecido, é importante saber por que nós estamos assim. Primeiro lugar, as mulheres não estão tendo mais tantos filhos. Depois que a mulher veio pro mercado de trabalho, a média hoje de filhos pro mulher é uma média de 1,7 filhos. Então, isso dá uma baixa na quantidade de crianças e, consequentemente, um aumento de idosos, tá? Então, não teremos mais tantos jovens e isso aumenta o número de idosos. Um outro motivo, então, primeiro, as mulheres não estão tendo tantos filhos. O segundo motivo é pela medicina. A medicina hoje está avançada com os tratamentos. Então, a gente não tem tanta morte de criança, né? Então, as pessoas também estão se tratando mais, estão buscando mais tratamento. Então, isso também faz com que tenhamos um número maior de idosos. Este é o motivo da gente estar tendo um maior número de idosos. Então, não foi que aumentou a expectativa de vida. A expectativa de vida ainda está em 120 anos. O que aumentou é essa qualidade de vida. Hoje, já estamos buscando uma qualidade de vida. E nós vamos estar falando sobre tudo isso aqui, nesse espaço, pra você que nos assiste. Tudo bem? Por que ficar preparado para o envelhecimento? Por que você, hoje, tem que saber o que ocorre com o envelhecimento? Se você sabe o que ocorre, você busca mudanças. E são essas mudanças que a gente vai estar falando aqui com você. Então, eu gostaria de dizer pra você, se tiver alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou aqui, eu gostaria que você entrasse em contato, que você me mandasse uma cartinha. E a gente vai estar aqui, juntinho, falando pra você, explicando, mostrando tudo o que ocorre, tudo o que acontece dentro desse processo. Tudo bem? Aguardo, hein? Muito bem, de volta aqui no nosso quadro de culinário. Hoje, o Felipe vai ensinar pra gente uma deliciosa receita de mousse de frutas vermelhas. Ele tá usando aqui só frutas maravilhosas, boas, que evitam o envelhecimento, que evitam infecções do trato urinário. Porque eu sei que o cranberry é com comprovação científica, viu, Felipe? Com certeza. E, poxa, o vermelho é uma cor que realmente na comida, na sobremesa, faz sucesso quase que invariavelmente. Com certeza. E uma coisa curiosa aqui, fugindo um pouco, é claro, dessa nossa receita, mas o vermelho e o amarelo são básicos da alimentação do ser humano. Como assim? Se a gente notar hoje, todo tipo de produto que está no mercado tem essa base de cor. Olha só. Porque chama muita atenção da gente, a gente acaba comprando pelas cores. Verdade. A gente chama de cores da fome. Do amarelo eu já sabia, do vermelho eu não sabia ainda. Queria até te mandar um beijinho pra Thalita. Thalita é psicóloga lá de Curitiba, da clínica adventista de lá, que ela também tem uma pesquisa sobre as cores da fome e tal. Então ela fala bastante sobre as cores vermelhas e amarelo. Um abraço então, Thalita, pra você. E obrigada por inspirar o Felipe a fazer mais comidas vermelhas. Eu agradeço, viu? Vamos lá então, como é que prepara esse mousse? Pra preparar o mousse, primeiramente a gente vai ligar o nosso fogão, colocar uma panela e na panela acrescentaremos o suco de cranberry. Aqui está. Cranberry. Esse é um suco que a gente precisa comprar pronto. Ai, Felipe, não acho em lugar nenhum na minha cidade. Como é que eu faço? Olha, você pode substituir por qualquer outro suco de fruta vermelha. Morango, amora, pode ser o... Maçã, dá certo? Maçã, dá certo. Olha, você pode fazer até da blueberry. Quem tem a blueberry... Mas quem acha blueberry consegue achar com a blueberry. É verdade, é verdade. Então, olha, quem quiser procurar uma frutinha selvagem aí na sua região, você pode usar, não tem problema, pode usar umas frutas que você não goste. E se não achou, pega a polpa de morango mesmo que você compra lá no mercado, aquela sem açúcar, bate com a água e aí vai fazer a receita. Vai em frente e segue aí que vai dar certo. Olha, vou colocar então morangos, já foi o morango. Vou colocar framboesa, já foi a framboesa. Que linda! Olha como vai ficando. Vou colocar as amoras. Pronto. E agora eu coloco quatro colheres de mel ou agave direto na calda. Deixa eu pegar... Vai essa colher mesmo? Não, vou pegar uma outra colherzinha. Pronto, vamos usar. Não tem problema. Mas olha só como é que vai ficando. Maravilha. Vamos colocar então quatro. Você está usando mel bem clarinho. Esse mel de anjico, ele é uma... Fantástico. E o sabor dele é bem mais suave também, né, Filipe? É. Aqueles mel que são silvestres e tal, como é uma mistura... Muitas flores. Isso. A gente acaba tendo muito sabor, né? Ele é muito forte, assim. É bom a gente usar um mais clarinho. Perfeito. Olha, então a gente aqui já colocou o mel e eu vou deixar pelo menos 15 minutos até apurar um pouco a minha calda. Tá. Então depois de 15 minutos que a minha calda estiver cozinhando, eu vou pegar uma parte das frutas congeladas que eu tenho lá ainda sobrando e vou bater. Vou bater para fazer a primeira camada do meu mousse, que é fruta batida congelada. Deixa eu pegar uma outra clãzinha, Teru. Aqui, olha. Pode ser essa daqui mesmo. Pode ser essa daqui mesmo. Frutas vermelhas. Nossa, beleza. Olha só, Teru. Isso. Traz para cá para o Nair poder mostrar. Parece um... Já é uma polpa de frutas vermelhas. Olha que legal. Então essa primeira camada, sempre da fruta congelada, a gente já pode até ir fazendo assim, olha. Posso colocar ela sempre lá no fundo, fazendo a primeira camada. Porque eu quero pegar o meio dela com o chantilly, mas o fundo tem que estar com aquele sorvete cremoso, com aquela coisa cremosa da fruta congelada ainda. Então peraí, você bateu e levou ao freezer de novo? Levei ao freezer. Ela congelada, se a gente bate, ela vira mesmo um cremão daqueles. Então esse cremão a gente pode já colocar direto. E depois a taça já montadinha, a gente pode levar a congelar. Não, mas aqui, como aqui a gente está esquentando, daqui vai para o freezer então. Vai para o freezer esfriar. Ah, isso que eu não tinha entendido. Isso, esfriou a nossa, ela vai ficar desse jeito assim, ó. Desculpa, eu não expliquei direito mesmo, olha. Essa é a nossa calda já pronta. Sem as frutas mesmo, é o que sobrou das frutas. E já geladinha. Tá. Tá? Então vou pegar um bowl, um bowl comum, um bowl grandinho assim, e vou misturar o chantilly com a calda. E isso vai virar um mousse vermelho. Vamos fazer aqui, olha, vamos fazer uma porção pequena aí mesmo. Uma porção pequena aqui mesmo. Pronto, olha. Então a gente vai colocando aqui, vamos ver se o Nero consegue pegar. Ah, eu vou colocar, olha, duas colheres de chantilly, uma, duas, opa, e duas colheres então da nossa calda de morango. Deixa eu deixar essa colher aqui e vou usar essa, olha. A calda de morango, olha como ela ficou. Calda de frutas vermelhas. Vou colocar a mesma medida. Uma, duas colheres. E agora a gente... É mexer. Mexe. Vamos deixar uma cor bem bonita. Vai ficar uma cor rosada. Se misturar ainda quente, vai virar um líquido só. Vai derreter o chantilly, não vai dar certo. Isso, não vai ficar legal. O ideal é a gente esperar esfriar mesmo. Terente, tá certo. Ok? Olha, então já misturei tudo aqui. Você ainda tem coisa gostosa. É isso que você queria? Era isso que eu queria. Então ficando nessa cor, a gente vai fazendo assim, olha. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Pronto. Olha lá. Então a gente vai cortando. Agora é a montagem, então. Isso, já vamos montando assim, olha. Posso fazer a parte congelada mais uma vez. E é legal porque essa fruta vermelha, ela é mais ácida, ela é um pouco mais assim, mais forte, mais concentrada. E o mousse, a espuma do chantilly com... Essa misturinha que você fez, ela é mais suave. Então dá essa brincadeira legal, né? Boa, né? É, como a gente pode dizer, esse encontro de sabores delicioso. Então eu vou ainda terminar com mais uma camadinha. Do nosso mousse, que é o chantilly com a calda. Hum! Como não dar água na boca? Fala aí, gente. Olha só. Põe mais uma de congelada. Você quer aproveitar bem a taça, né? Deixar até lá em cima. Será que eu vou poder provar até o final do programa? Comer todinha essa taça. Terô, você pode tudo aqui na minha cozinha, Terô. Ah, sei. Não, viu, Felipe? Olha que lindo. E o enfeite é por conta da imaginação. Da imaginação. Tem amêndoas em fatias, slices, né? Que eles chamam. Que fica uma beleza. Olha só que lindo. E aí você pode inovar, fazer do jeito que você quiser em casa. Eu vou provar essa daqui, tá, Felipe? Fica à vontade. Essa é a mais fresquinha que você acabou de fazer. E olha, um prato pra comer a dois mesmo. Marido e mulher. Para com a tensão aí de... Ai, estamos na busca, querendo... Foco aqui, curte um pouco o casal. E aí depois pensa no restante, né, Felipe? É, é no que tem por vir. Pronto. Delicioso. Maravilha. Muito bom mesmo. Docinho. Eu não tinha pensado na castanha, mas a castanha tem um papel fundamental aqui. A gente tem um cremoso, bem cremoso do creme. Essa parte aqui mais congeladinha, tá mais crocante por causa da sementinha das frutas. E a castanha entra como aquele crocante macio. E dá aquela suavidade. Aquela suavidade pra receita. Delícia. Até porque com vontade. Não, essa que é meu. Faz aí, conta pra gente o que você achou dessa receita. Tá difícil achar frutas vermelhas? Faz com fruta amarela, faz com pêssego, faz com laranja, com abacaxi. O importante é fazer a receita boa pra você curtir aí junto com a sua família, junto com o seu companheiro, com o seu amado, com a sua amada. E isso faz toda a diferença. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto